Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Meu nome é Felipe Dyer, eu sou coordenador do Núcleo de Acolhimento LGBTQIA+, da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da UAB São Paulo, presidida pela doutora Marina Gansaroli, e também um evento que também é parceria com a Comissão de Direitos Infanto-Juvenis, presidida pelo doutor Diego Euflazino Goulart, que esteve presente conosco ontem, também junto com a doutora Marina, na abertura do evento. E, na verdade, a mesa de ontem foi a abertura do evento, a gente falou um pouquinho sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, como que as crianças e adolescentes LGBTQIA+, tiveram, eventualmente, na verdade, durante a mesma, a vigência desses 30 anos, a gente teve uma dificuldade ainda na proteção e na defesa dos direitos dessas crianças e adolescentes especificamente, além de outros grupos sociais que acabam sendo marginalizados e vítimas de discriminação. Hoje, conosco aqui na mesa, nós temos uma mesa que tem o tema Saicas, Casas-Lares e Repúblicas Jovens, desafios à garantia dos direitos de crianças e adolescentes LGBTQIA+, institucionalizadas e em situações de rua. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão do acolhimento institucional previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente, as medidas que estão previstas no Estatuto e também a própria situação de rua, como após as medidas, enfim, como após o acolhimento institucional, a dificuldade quando essas crianças e adolescentes LGBTQIA+, completam os 18 anos, para que não fiquem em situação de rua. E, eventualmente, também a dificuldade que se tem quando há violência ou abandono familiar, por conta da discriminação e da intolerância, do acesso aos conselhos tutelares e para que essas crianças e adolescentes não fiquem desabrigados. Conosco hoje, a gente tem a doutora Ana Carolina Chuan, defensora pública, coordenadora do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A doutora Francilene Gomes Fernandes, assistente social, que é mestre e doutoranda em serviço social pela PUC de São Paulo, especialista na política de assistência social e de violência doméstica contra crianças e adolescentes pelo SEDE Sapiente, trabalhadora do SUAS no município de São Paulo, docente há oito anos em cursos de serviço social no município e em projetos de educação permanente como o Capacita SUAS no Rio Grande do Sul, Pará e Mato Grosso do Sul e de enfrentamento ao fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes, enfim, no âmbito de todos os âmbitos. Militante em Direitos Humanos pelo Movimento Mães de Maio e vice-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo. Também está conosco hoje o doutor Eduardo Rezende Mello, que é juiz de Direito em São Paulo, é doutor em Direito pela USP, mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo, mestre em Estudos Avançados em Direitos da Infância pela Universidade de Friburgo, na Suíça, e coordenador de primeiro grau da área pedagógica da Infância e Juventude, da Justiça Restaurativa, na Escola Paulista da Magistratura. Membro da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJ São Paulo, membro do Fórum Nacional da Infância e Juventude, Foninge, órgão da assessoria do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e ex-presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e Juventude. E também o doutor Cláudio Bartolomeu Lopes, assistente social, mestre em Serviço Social pela PUC de São Paulo, ex-consultora das Nações Unidas em Angola, atuante nas áreas de assistência social, assistência humanitária, direitos humanos e direito das crianças e adolescentes. Trabalhador da UNAS, União dos Núcleos e Associações de Heliópolis e Região, como assistente social do Centro de Cidadania LGBTI Edson Nery Sul, da Prefeitura de São Paulo. Aí, inicialmente, eu vou só introduzir um pouquinho o tema do evento, então, repisando mesmo o tema, nós vamos tratar aqui sobre a questão do acolhimento institucional, então, como o SAICAS, as Casas Lares e as Repúblicas Jovens, que são serviços que estão previstos para acolhimento de crianças e adolescentes no município, enfim, após o acolhimento institucional que é promovido, enfim, pela atuação dos órgãos do sistema de garantias de crianças e adolescentes, aqui a nível municipal, mas no país todo, e como as crianças LGBTQIA+, se encontram nesse panorama, crianças que, eventualmente, durante a vida, acabam sendo vítimas de discriminação, inclusive pela própria família, então, a dificuldade que se tem, na verdade, na proteção e defesa dos direitos dessas crianças, que acabam, além da própria violência familiar específica, que acaba sendo mais estrutural, elas também sofrem uma violência fundada na orientação sexual e na identidade de gênero mesmo, que elas colocam numa desproteção ainda maior, então, a gente sabe que a forma como a sociedade encara a infância e adolescência LGBTQIA+, é bastante complexa, e, enfim, é um país onde existe um número muito alto mesmo de homicídios, enfim, de violência sexual e outros de violência psicológica contra crianças LGBTQIA+, e aí, com um reforço muito grande na questão da transexualidade infanto-juvenil, mas também no campo de adolescentes gays, lésbicas, bissexuais, que também são vítimas por conta da orientação sexual, afetivo-sexual, então, assim, inicialmente eu vou passar a palavra para a França Helene Gomes, para ela falar um pouquinho na perspectiva aí do serviço social, do próprio Conselho Regional de Serviço Social, e aí a gente vai dando continuidade ao evento. As perguntas, vou pedir para que quem tiver alguma possa ir fazendo durante o evento, nos 10 minutos finais eu posso passar as perguntas para os convidados e convidadas, para a gente dar continuidade, tá bom? E obrigado pela presença de todas as pessoas aqui. França Helene, se você quiser dar início, muito obrigado também pela presença. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Uma imensa satisfação, né, estar aqui com vocês nessa tarde, representando o CREA São Paulo, trazendo esse enfoque específico com relação à defesa que o serviço social faz, com relação ao tema, e também um grande prazer, né, poder dividir essa web mesa aqui com o doutor Eduardo, né, que é um juiz muito conhecido aí, militante na defesa das nossas crianças e adolescentes, a Ana Carolina, a qual também eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, de outras trincheiras de luta, e o meu querido companheiro Cláudio, um assistente social fantástico aí de muitas trincheiras de luta também. Então, é muito importante poder estar com vocês aqui nessa atividade, debatendo um tema tão importante, e também, de antemão, já saudar aí a iniciativa dessa comissão da OAB pela persistência e resistência de pautar esse tema num cenário tão, cada vez mais adverso, né, pra essa pauta tão importante, e iniciativas como essa decisão ser sempre saudadas, né. Bom, feito então esses agradecimentos iniciais, eu vou iniciar a minha fala, nós nos organizamos aqui... Eu acredito que houve uma pequena falha de som, pedi só paciência de aguardar em um minutinho, que acredito que a Francelene já consiga resolver. Só um momentinho. Ah, desculpa, tinha caído aqui a conexão, desculpa, gente. Numa perspectiva sempre crítica, né, demarcar que nesses 30 anos, né, recém-marcados aí, na última segunda-feira 13, no nosso ponto de vista, né, e aí, acho que mais também um aspecto, enquanto militantes dos direitos das nossas crianças e adolescentes, dizer que nesses 30 anos passados, não dá pra dizer que essa é uma data de celebração, né. E reafirmar isso não significa desconsiderar a importância, né, dessa conquista que foi resultante aí de muitos movimentos, né, articulados, né, principalmente o movimento de meninos e meninas em situação de rua, naquele período histórico importante. Mas destacar que não há o que celebrar considerando que, no nosso entendimento, né, o ECA tem sido uma legislação que não se efetivou, não tem se efetivado, né. Acho que a parte mais significativa do que a gente vê hoje de materialização do estatuto, tá muito mais, acho que, né, da minha experiência também por dentro do, atuando nos suas há 11 anos, e também com muita experiência aí como supervisora de serviços da rede sócio-assistencial de São Paulo, é uma legislação que tem, podemos dizer, tido mais êxito no campo da punição, né, principalmente aos adolescentes em situação de ato infracional, né. Então, acho que se a gente tem que sempre, né, partir das nossas análises para essas temáticas, de considerar esse dado de realidade, que a gente está bem distante aí de ter o que comemorar com relação a esses 30 anos do estatuto. E aí eu quis, quero também demarcar aqui para vocês, a partir de uma live bem importante que aconteceu no dia 13 de julho, que foi divulgado na página do Cresce São Paulo, que tinha exatamente esse título, né, 30 anos do ECA, uma lei que não saiu do papel. E nessa live, que eu recomendo, quem não teve a oportunidade de assistir, que assistam, um dos palestrantes, que é um grande companheiro militante dos direitos da infância, de Ivani do Manuel, e a própria Camila de Bim, que é da direção do Cresce São Paulo, que são grandes referências aí no debate sobre infância, problematizaram várias questões, né, e a Camila em especial deu um exemplo, né, trouxe à tona aí, uma experiência vivida por ela, de um diálogo que ela teve com um adolescente, há alguns anos, que fez a seguinte pergunta para ela, né, e aí eu quero também dar sequência na minha fala, a partir dessa reflexão. Por que vocês, né, profissionais, falam tanto em defesa do ECA, em defesa dos direitos das crianças, e a gente não vê essa defesa na prática, né, ele fez essa problematização para a Camila, né, e aí a partir disso eu quero seguir com vocês pensando como que tem sido a materialização, a efetivação desses direitos, né, no cotidiano das nossas práticas profissionais, tá, então, acho que é uma reflexão muito importante para a gente pensar, né, e aí falando, claro, de todas as profissões, mas em especial do serviço social, representando o CREA São Paulo, de que é imprescindível que façamos essa reflexão, né, claro, né, nós vivemos num cenário no qual, né, os nossos espaços socio-ocupacionais, no geral, né, são espaços nos quais nós trabalhamos na execução das políticas públicas, né, e por sua vez, nesse cenário de avanço neoliberal, essas políticas têm sido cada vez mais esfaceladas, e as nossas condições de trabalho, de prestação de serviços a meninos e meninas, né, tem se, tem piorado drasticamente, né, em especial, penso eu nesses últimos três anos, se a gente for pensar em algumas gestões municipais, né, mas, né, em que pese esse dado de objetivo, esse dado concreto, de realidade, também temos, né, infelizmente, muitas notícias e muito conhecimento de profissionais que, simplesmente, no cotidiano, rasgam, né, tudo que está previsto no estatuto e são, aí, sujeitos de diversas violações, né, então, quero destacar que o que a gente tem observado, infelizmente, né, é uma retórica muito bonita, né, sobre o estatuto e sobre esses 30 anos, mas uma ação esvaziada de sentido, uma ação absolutamente incoerente. Por sua vez, dentro dessa realidade, né, os direitos afetivos, sexuais, os direitos reprodutivos, né, o debate sobre sexualidade devem ser, precisam, né, urgentemente, ter aí garantidos, né, serem garantidos através de políticas de promoção, né, promovidos aí pelas políticas públicas em todas as áreas, né, desde a educação, né, desde tratar desse tema, debater esse tema na formação, né, das nossas crianças e adolescentes nas fases de escolarização, mas também, e aí já se aproximando aí a nossa temática de forma mais efetiva, ao campo da assistência social, né, então não dá para se pensar em políticas de proteção a crianças e adolescentes, né, em condição, né, de LGBTs, se esses serviços de proteção, né, saicas, casas, lares e repúblicas não tenham, né, uma condição objetiva, né, e aí nem cabe aqui dizer a questão estrutural, mas estejam preparados, né, de forma competente para ter o devido olhar, né, para essas crianças e adolescentes nesta, com essa diversidade sexual, que não, para que evite-se aí a que sejam vítimas de preconceito, o que é algo inaceitável numa política pública, e inaceitável é feita aí através de um assistente social. Essa liberdade afetiva sexual, né, da criança e o adolescente, obviamente, né, a gente sabe, né, e aí quem é do campo do direito vai saber explicar isso muito melhor que eu, com certeza, vai ser, obviamente, limitado às condições do desenvolvimento, né, psicológico, etário, de cada fase desse desenvolvimento peculiar desses sujeitos de direito, né, mas isso não significa essa regulação e essa limitação tem que ser emancipatória, né, no campo da emancipação e não no campo da castração, do moralismo, que é o que, infelizmente, a gente ainda vê muito, muito nas redes, né, de proteção da assistência social, Brasil afora, e aí como servidora pública, né, da capital em São Paulo, infelizmente também temos notícias de que isso acontece na rede municipal, muito mais do que nós imaginamos. Nós não podemos avançar nessa discussão, nenhuma discussão sobre os 30 anos do estatuto pode avançar se a gente não tiver, né, e aí é mais uma contribuição aí desse debate que o Giovanni e o do Manuel faz sobre isso, que nós temos que ter os pés fincados na realidade, né, e na história, então não dá para entender esse cenário de violação dos direitos que crianças e adolescentes LGBTQI+, vivem no Brasil e em São Paulo sem que a gente perca de vista é a realidade. E que realidade é essa, né? O Felipe na abertura bem lembrou, né, é uma realidade de o Brasil um país que lidera aí, né, os rankings mundiais, né, de mortes, violências, homicídios, né, a eliminação do que é visto como diferente e como é um empecilho à minha vida, né, e em nome desse ódio, né, a esse amor que é visto como, com o olhar de moralismo, né, essa orientação sexual e essa identidade de gênero que é vista com moralismo e preconceito, o Brasil teve 329 homicídios, né, fomentados pela homofotransfobia em 2019. Isso significa, gente, que uma, né, pessoa LGBTQI+, foi assassinada por ser LGBTQI+, a cada 26 horas, né? Isso é um dado de se indignar, é um dado que deveria nos fazer se revoltar, né, transgredir a ordem e se manter o tempo todo em estado de indignação, né, e fazer pressão sobre os nossos parlamentares, né, e o poder executivo para mudar essa realidade, né, mas essa é uma dessa, um dado dessa realidade. Então, foram 297 homicídios e 32 suicídios, né, então, suicídios perpetrados aí por essa dor, né, por esse, o preconceito vivido, né, e a perseguição vivida aí ao longo de suas vidas. Temos ainda um cenário, né, marcado aí, falando mais dados de realidade, né, por ausência de investimentos, né, pelo sucateamento, então, por exemplo, de conferências, né, então, falando aí do público enquanto juvenil, as conferências, né, cada vez mais sendo atacadas, uma desmobilização, né, das pessoas, dos sujeitos e uma despolitização das pessoas, né, todo esse cenário é um chão fértil pra que a gente tenha esse dado aí dessa realidade bastante dura, né. Falando, então, dos serviços, né, de acolhimento, né, que é aí o foco, né, desse webinário. Falando da capital, que é o lugar de onde eu venho, né, muitos de vocês que estão nos assistindo também atuam aqui, mas via aí no chat, né, que nós temos pessoas do Brasil todo, isso é muito interessante, importante, né, nós temos uma rede da assistência social de 132 sites, né, que são serviços de acolhimento pra crianças e adolescentes, quatro repúblicas jovens e seis casas lares, tá, é, sem dúvida, uma das maiores redes de proteção, né, de alta complexidade nos sul, da América Latina, né, os dados do nosso, do setor de vigilância da Secretaria de Assistência demonstram isso, tá, por fim, mas será que essa rede de proteção com essa magnitude, uma das maiores, né, da América Latina, efetivamente é uma rede de proteção, né, para os nossos meninos e meninas LGBTQI+, né, o que nós vemos, né, quando eles chegam nesses serviços de acolhimento, passam pelos crás e creias da cidade, né, é que eles têm vivências, apesar de serem muito jovens ainda, né, não terem completado sequer ainda a maioridade, tem inúmeras vivências de preconceito e violências, né, pelo fato de serem, terem aí uma orientação sexual e uma identidade de gênero diversa da hegemônica, né, e aí a gente se pergunta, né, considerando isso, estamos efetivando essa proteção, né, essa política de proteção que o SUAS é uma política de efetivação de direitos humanos, será que a gente efetiva essa política de fato, né, para além da nossa retórica bonita, né, e dos grandes textos e livros publicados a respeito, será que isso é possível desconsiderando a identidade de gênero e a orientação sexual desses sujeitos? Não, né, isso é, não é nem contraditório, isso é de uma incoerência absurda, né, isso é uma, é impossível, e é, mas é, o Claudio também vai trazer muito sobre isso, porque a gente se fala, né, sobre essas questões, é o que acontece muito, né, hoje, nessa rede de proteção, infelizmente, né, porque esses serviços, os SUAS, esses serviços, né, eles não estão numa bolha, eles estão inseridos nessa sociedade que ainda é uma sociedade absolutamente adultocêntrica, ainda não vê crianças e adolescentes como sujeitos de direito, como previsto no ECA, né, é muito mais é isso, né, a retórica, a gente pensa no estatuto, defende o estatuto, mas a nossa prática é menorista, ainda remete aos tempos dos códigos de menor, né, e absolutamente moralista, né, então, identidade de gênero, orientação sexual, o debate sobre sexualidade, diversidade sexual, é visto como sinônimo de sexo, e sexo é algo no campo do pecado, no campo do moralismo, é algo que a gente não quer falar, e isso é absurdo, é impensável que crianças e adolescentes sejam anjos e puros, né, são criados por Deus, né, possam ter desejos que vão contra esses ideais, né, então, é essa realidade em conflito hoje, né, e isso se expressa na prática profissional de alguns desses serviços, claro, a gente tem aqui serviços maravilhosos, isso a gente não pode ser negligente, né, e antiético, inclusive, de generalizar jamais, o que eu tô querendo aqui é trazer essa provocação, né, de quanto uma rede de proteção, que se pressupõe de proteção, mais viola do que protege, tá, em sua medida, nesses serviços, aí falando, voltando novamente para a atuação do assistente social, é a atuação dos assistentes sociais, nessa perspectiva, né, tem que estar em consonância com os princípios éticos profissionais, devem se colocar para além da institucionalidade, então, a gente não tem esse romantismo de entender que é só no campo da institucionalidade que nós vamos conseguir as respostas e conseguir acertar o passo, aí, nessa defesa pela proteção integral e os direitos das nossas crianças, né, os direitos aí do exercício pleno da sexualidade de meninos e meninas LGBTQI, a gente só entende que isso é possível se a gente estiver junto e articulado para e passo, né, com os movimentos sociais, né, os movimentos que levantam essa bandeira, que lutam por isso, né, e fazendo trabalhos com as famílias, trabalhos com os adolescentes, né, despertando esse protagonismo nesses sujeitos, né, a gente, inclusive, no dia, no dia que completou os 30 anos, né, nós emitimos uma carta, né, do CRESC sobre os 30 anos, então, essa parte que eu estou problematizando agora com vocês está dentro dessa carta, está lá na página do conselho, convido a todos para lê-la na íntegra e eu já estou encaminhando aqui a minha fala para o final, para passar para os meus colegas, né, então, nós temos que estar articulados a essas lutas. É inaceitável uma postura diferente, tá, não dá para sermos assistentes sociais com uma postura que não 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 efetiva e tudo isso que eu disse, tá, então, é impossível, impossível. Temos que incidir junto aos coletivos de movimentos e movimentos pela proteção de crianças e adolescentes, né, muitos de vocês sabem, nós temos aqui no Brasil todo, mas São Paulo também está articulado, né, com o movimento pela proteção integral de crianças e adolescentes, há uma campanha nacional que foi lançada em 2019, proteger é garantir direitos, né, o CRE São Paulo se está vinculado a esse grupo, né, e defendendo exatamente isso, né, proteção pressupõe, exige a efetivação dos direitos fundamentais, que eles se materializem no cotidiano, né, nesses espaços onde nós estamos trabalhando. Quais são os direitos fundamentais, né, para além da educação, saúde, alimentação, moradia, acesso à cidade, cultura, lazer, convivência familiar e comunitária, o respeito à diversidade sexual, né, ao exercício pleno, né, da sexualidade desses meninos e meninas, né, então, finalizando minha contribuição, reforçar que, enquanto CRE São Paulo, né, nós defendemos a proteção integral de crianças e adolescentes e rechaçamos, repudiamos que a haja, né, no exercício dessa proteção, em especial aqui, a esses serviços em especial que são, estão dentro do SUAS, né, municipal, que se haja qualquer tipo de preconceito de, referente à identidade de gênero e orientação sexual dos nossos meninos e meninas, tá, então, é bem importante e aí, finalizando mesmo, é muito importante que, caso isso aconteça, né, vocês aí que estão nos assistindo, procure, né, o CRES, notifique, né, traga isso ao nosso conhecimento porque isso não pode ser aceitável vindo de ninguém, mas não pode ser admissível vindo de uma assistente social, né, e aí, sendo o caso, né, verificado que realmente ocorreu a situação, vai ser feito todo, né, um processo de avaliação e levantamento, né, o direito ao contraditório é uma premissa do nosso exercício, né, enquanto Conselho de Fiscalização Profissional é feito, né, não só a questão punitiva, mas a questão da orientação, a questão pedagógica, né, porque a gente aposta que esses sujeitos precisam realmente ter e aí, a questão da educação permanente nos SUAS, né, ela é um direito previsto no sistema na política de assistência social, então nós defendemos que a efetivação da política de educação permanente Brasil afora e aí em São Paulo com essa, esse viés específico do olhar para esse público, possa viabilizar uma qualificação, né, da proteção, né, desses sujeitos e evitar aí que essas barbares ocorram, tá, então, finalizando minha fala, quero que tenha sido proveitosa aí para iniciar os debates e a gente retorna daqui a pouco nas perguntas, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Francelene, pela contribuição, que foi, enfim, muito importante para a gente compreender melhor o tema e também o papel do serviço social, enfim, na defesa e na garantia do direito das crianças e adolescentes no campo da livre orientação sexual e identidade de gênero, né, e também aí na superação das desigualdades no sentido amplo também, né, então como a gente falar sobre LGBTQI e fobia tem a ver também com várias outras questões de opressões específicas, né, que pendem sobre crianças e adolescentes enfim, em todos os níveis, né, então desde a questão racial, a questão de classe, a questão de gênero e aí também a orientação sexual e identidade de gênero são um conjunto junto também com as crianças, pessoas com deficiência também que acabam estando aí nesse conjunto de crianças e adolescentes que acabam sendo vítimas também de violências específicas, né, tanto pela família quanto pela sociedade quanto também pelo Estado, né, então entender que os serviços também na assistência em direitos humanos e outras áreas também às vezes reproduzem essas violências, né, então como a gente pode enquanto Conselho Regional de Serviço Social outras entidades que fazem nessa rede de defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes podem fazer com que as crianças e adolescentes LGBTQIA+, e esses outros grupos também possam ter uma garantia aí ainda mais forte, ainda mais necessária num período também onde falar sobre esses temas de infância, juventude, gênero e sexualidades ainda tem sofrido alguns ataques que são constantes, né, então agradeço aí pela sua fala, posteriormente também a gente encaminha aí no final do evento as perguntas, tá bom? Aí na sequência eu vou passar a palavra à defensora pública coordenadora do núcleo da infância e juventude da defensoria pública do estado de São Paulo Ana Carolina Schwan para que ela também possa aí transmitir a sua contribuição enquanto defensoria e também como pessoa envolvida na garantia e na defesa dos direitos das crianças LGBTQIA+, e de todas as crianças e adolescentes. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao Felipe, né, que fez o convite e parabenizar ao OAB pelo... Vocês estão me ouvindo? Que o Felipe congelou para mim, então não sei se sou eu ou é ele. Desculpa, Ana Carolina, a gente só tira a imagem na hora da fala mesmo, mas a gente está te ouvindo sim. Está um pouquinho travando, mas acho que é só por conta da intermitência, mas deve passar. Tá ótimo. Obrigado. Então eu gostaria muito de parabenizar a OAB e agradecer na pessoa do Felipe o convite. É sempre importante a gente estar falando desses temas, né, e trazer para o debate, para a reflexão e para a gente é uma honra contribuir de alguma forma. Parabenizo também e cumprimento a Francilene, que eu já tive a oportunidade de conhecer e de estar em algumas outras oportunidades. Salvo engano, a última vez que eu te vi acho que você estava com um barrigão prestes a ter neném. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. E ao Cláudio e ao doutor Eduardo, que é sempre uma honra poder ouvir o doutor Eduardo quando fala sobre os direitos da criança e do adolescente. É sempre muito inspirador e motivador. E aí, já entrando um pouco no tema, né, o Felipe me pediu para trazer um pouco o olhar da defensoria e o papel da defensoria, da defesa dessas crianças e adolescentes LGBT e Q+. Eu sou coordenadora do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria e a gente tem um núcleo que é o Núcleo de Diversidade e Discriminação Racial que cuida especificamente dessas questões relacionadas à diversidade sexual. Mas a gente, quando o tema é criança e adolescente, faz esse trabalho conjunto, né? A gente junta as experiências na área da infância com a defesa dos direitos desse público. Quando a gente fala de crianças e adolescentes e a gente aproveitando esse período de comemoração dos 30 anos do estatuto, como a Fran disse, não sei se a gente tem muito para comemorar. Eu acho que a gente tem algumas coisas para comemorar porque ele representou um grande avanço, mas na prática eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir. Eu acho que a sociedade não conseguiu acompanhar a modernidade do Estatuto da Criança e do Adolescente e quando o Estatuto chegou, reafirmando a doutrina da proteção integral trazida já pela Constituição Federal e rompendo de vez com a era menorista e a doutrina da situação irregular, a gente tem que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e a Fran trouxe uma coisa muito interessante que a gente identifica no cotidiano lidando com a questão da infância e juventude que é a dificuldade de todas as pessoas envolvidas no sistema de garantia de direito inclusive de considerarem e enxergarem a criança e adolescente enquanto sujeito de direitos próprios. A gente ainda tem essa visão muito adultocêntrica de que por eu ser um adulto e ter vivido alguns anos a mais eu sei o que é melhor para aquela criança ou para aquele adolescente simplesmente por uma questão de idade e vivência. A gente tem muito apego a essa prática e dificuldade em aplicar o estatuto reconhecendo crianças e adolescentes enquanto sujeito de direito. Então, o estatuto reforçando a Constituição Federal traz essa ideia de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito e não mais um grupo específico de crianças e adolescentes como era na era minorista. agora não só mais os tidos considerados em situação irregular mas todas as crianças e adolescentes são destinatários dos seus direitos e esses direitos devem ser garantidos sem discriminação independente da cor da nacionalidade do sexo da opção sexual aquela criança e aquele adolescente devem ter seus direitos resguardados. E a lei trouxe como devedores de observância desse direito com prioridade absoluta Estado, família e sociedade através do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente. Sistema esse que tem que trabalhar e atuar não mais como era antigamente num poder todo concentrado no antigo juiz de menores mas através de uma rede de proteção onde as decisões são tomadas de forma conjunta compartilhada e horizontal. E esses atores desses órgãos que compõem o sistema de garantias de direito eles agora decidem de acordo com o que é o melhor interesse o que atende o melhor interesse daquela criança daquele adolescente não mais com base no ponto de vista subjetivo e seus conceitos morais e religiosos. Agora a gente tem parâmetros técnicos para chegar ao que seria o melhor interesse e esses atores do sistema de garantias que trabalham de forma articulada em uma rede de proteção eles devem garantir esse melhor interesse dessas crianças e desses adolescentes pautados sempre nos seus saberes técnicos e com base na normativa no conjunto de leis que garantem os direitos da criança e do adolescente. Então o melhor interesse hoje ele é pautado sempre com base na técnica dos saberes ali envolvidos e nos direitos previstos na normativa nacional e internacional que prevê os direitos de crianças e adolescentes. Então eu Ana Carolina ao atender um caso na defensoria pública embora eu pessoalmente possa estar com dificuldades e a minha consciência moral ou religiosa não concorde eu não tenho como tomar decisões pautadas na minha convicção subjetiva eu tenho que sempre estar pautada no saber técnico e que eu digo de toda rede de proteção que são pertinentes ao caso concreto e nas leis e com isso quando a gente fala da questão de orientação sexual de crianças e adolescentes é importante também a gente trazer que a violência e o suicídio eles são hoje uma das causas que mais matam crianças e adolescentes no nosso país e muitas dessas violências e do suicídio eles são originados por questões que envolvem o preconceito a discriminação o bullying que hoje é muito presente e que ganhou uma repercussão muito grande com as plataformas digitais as mídias sociais e ele acaba ganhando uma repercussão maior então e muitas dessa discriminação desse preconceito desse bullying praticado e que acabam originando violência contra criança e adolescente e muitas vezes o suicídio ele tem relação com a orientação sexual então os atores do sistema de garantias eles têm um dever muito muito forte no sentido de atuar na prevenção e na repressão contra esse tipo de ato e quando a gente fala de que tipo de direito esses atores do sistema de garantias devem observar eles devem brigar para que o direito à identidade seja preservado o direito à saúde observando a integridade psicofísica dessas crianças e desses adolescentes e aí passando um pouco para o contexto que foi trazido aqui quando a gente fala de acolhimento institucional quando a gente fala de acolhimento institucional uma criança no contexto de acolhimento ou uma criança ou um adolescente ele já tem um direito violado muito grande que é o direito um dos principais direitos trazidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que é o direito à convivência familiar e comunitária então ele já teve um rompimento e está numa situação de violação de direitos muito grande em muitos casos necessária mas a gente não pode deixar de enxergar como uma violação de direitos ainda que necessária e quando a gente traz esse contexto de acolhimento muitas vezes aquela criança e adolescente se encontram nesse contexto em razão da não aceitação de seus familiares pela orientação sexual escolhida para aquela criança ou para aquele adolescente então muitas vezes o estado de estar em acolhimento institucional tem relação com essa opção sexual e a falta de compreensão e de sensibilização a aceitação da família e aí essa criança e esse adolescente que já está numa situação de violação no direito primeiro por ter sido rejeitado segundo por ter rompido a convivência familiar passa por uma série de dificuldades também nesse contexto de acolhimento institucional isso porque muitos dos atores ali envolvidos não tem a capacitação necessária para lidar com esse tipo de caso muitas vezes há a mistura do que a gente falou de senso moral senso religioso com o exercício da profissão então a gente precisa e acaba tendo ali no dia a dia também algumas dificuldades como por exemplo dos outros adolescentes e outras crianças que estão ali também acolhidos de discriminação de bullying acaba gerando um contexto de violência na instituição de acolhimento muitas vezes namoros heterossexuais são permitidos nas instituições mas os homoafetivos não são por dificuldade da equipe técnica em saber lidar então assim tem a questão também das crianças e adolescentes nessa situação de transexualismo por exemplo não terem um apoio adequado e acabarem tomando medidas próprias sem acompanhamento então a gente tem histórias de adolescentes que se automedicaram se auto injetaram hormônios e aí os riscos são super graves então num contexto de acolhimento institucional primeiro que se a origem do acolhimento tem relação com a opção sexual da criança ou do adolescente primeiro que aquela equipe técnica ela tem que fazer uma sensibilização da família porque a ideia do acolhimento ela é uma medida excepcional e transitória sempre pautado no retorno à convivência familiar e no fortalecimento de vínculos daquela família então a equipe técnica do acolhimento primeiro que precisa ser capacitada então toda a rede de proteção todos os órgãos do sistema de garantia de direito e aí é uma função da defensoria também fazer promover a capacitação dessas equipes de acolhimento para lidar com esse tipo de situação para que possam primeiro se for a origem do acolhimento essa opção do adolescente sensibilizar a família e tratar isso com a família para que possa se criar ali e o PIA é um instrumento muito interessante nesse sentido porque é importante que contenham ali metas e estratégias para enfrentar essa barreira então é importante a gente e os defensores públicos tenham um papel de educação e direitos de levar essa capacitação dentro dos saberes que lhe são competentes para as equipes da instituição de acolhimento trabalhar com as famílias quando procuradas pelas famílias observar ali se no PIA essa questão foi contemplada ou não quais são as estratégias ali previstas para que se alcance a meta e se trabalhe no retorno à convivência familiar e comunitária é preciso ver também eu tive um caso de um adolescente que era transexual e que ele estava no contexto de acolhimento em razão do pai não aceitar essa condição e o pai até um caso de exceção porque no geral as famílias são muito humildes mas o pai tinha ali carteira assinada então tinha como então a gente buscou ali que o pai pagasse alimentos para aquele adolescente para que ele pudesse utilizar até para fazer curso profissionalizante para que ele trabalhasse a autonomia dele para quando saísse do acolhimento ele tivesse como se manter então os defensores tem que ficar muito atentos a essa condição se está sendo trabalhado isso no PIA se não está a capacitação da equipe técnica da instituição de acolhimento a observância do nome social no contexto de acolhimento e nos outros equipamentos públicos como escola CAPS UBS que na assistência se aquele adolescente ou aquela criança está sendo chamado pelo nome social é interessante a gente trazer que muita gente fala mas até que ponto uma criança ou um adolescente tem condição ou não de saber se é isso que ele quer eu gosto muito de trabalhar na concepção da autonomia progressiva então a gente obviamente a gente vai tratar da questão diferente de uma criança de 7, 8 anos do que de um adolescente de 15, 16 mas a gente não pode sob essa perspectiva ignorar e anular a condição de sujeito de direito daquela criança ainda que ela tenha idade muito pequena então a gente tem que ir trabalhando conforme a capacidade de compreensão dela mas não deixando de abordar de informar de ouvir é muito importante a oitiva da criança e adolescente a questão da automedicalização que eu comentei com vocês ela tem riscos muito grandes inclusive de danos à saúde de danos à vida então a gente tem que trabalhar na perspectiva de acompanhar essas crianças e adolescentes para que eles não entrem numa situação de vulnerabilidade maior a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina ela é um pouco mais recente mas que é super polêmica porque está tendo uma onda de ataques a essa resolução que prevê diminuiu para 18 anos a possibilidade de cirurgia para alteração de sexo para compatibilização do sexo biológico com o sexo psicológico essa resolução permite que a partir dos 16 anos possa se fazer o tratamento com hormônios e abaixo disso em alguns casos para experimento então ela é um instrumento muito importante na defesa desses direitos dessas crianças desses adolescentes a gente sabe que a gente tem a dificuldade de muitas instituições de acolhimento estarem serem conveniadas e terem finalidades religiosas mas como eu disse a partir do momento que essa instituição vira uma instituição de acolhimento integra o sistema de garantias de direito ela tem que abandonar convicções religiosas e morais e se pautar sempre nos saberes técnicos e na legislação vigente é importante que quando não for possível o retorno à convivência familiar e comunitária que esses adolescentes sejam trabalhados em sua autonomia para que possam sair do a gente tem a gente fala da questão das repúblicas jovens mas a maioria dos municípios não conta com esse equipamento então muitos adolescentes saem do contexto de acolhimento familiar institucional e tem que se virar na vida e muitas vezes a super proteção das instituições de acolhimento até mais do que quando essas crianças adolescentes estão estão no seio da sua família acaba prejudicando ele quando ele faz os 18 anos e ele tem que sair daquela super vigilância daquela super proteção para um cenário em que ele tem que ter total independência e autonomia então é importante que as instituições trabalhem essa autonomia para que quando ele complete a maioridade ele possa ter subsídios de ter uma vida independente então nesse contexto de acolhimento familiar é importante trazer esse papel da defensoria muitas vezes a defensoria está representando os pais que procuram para fazer a defesa nesse contexto de acolhimento muitas vezes ela está ali apenas como curador especial em outras vezes uma coisa que eu defendo muito e que é a nossa meta de aprimoramento na defesa de crianças e adolescentes é garantir que toda criança e adolescente no contexto de acolhimento institucional tenha um defensor próprio é isso que eu falo com vocês a gente tem muita dificuldade de enxergar criança e adolescente como sujeito de direito mas a gente precisa implementar isso a gente passaram 30 anos do estatuto da criança e adolescente e a gente ainda tem dificuldade de reconhecer que uma criança ou um adolescente em situação de acolhimento institucional não seja ouvido e não tenha um defensor próprio o artigo 12 da convenção sobre os direitos da criança e o 141 do estatuto da criança e adolescente por exemplo são normas que expressamente garantem esse direito de que criança e adolescente tem que ter assistência jurídica tem que ter acesso ao defensor público ao judiciário ao ministério público para que tenha voz no processo que diga respeito a sua vida então o defensor nesse contexto de acolhimento institucional tem um papel muito importante de educação e direitos de auxiliar essa rede de proteção auxiliar as instituições de acolhimento na capacitação para que possa lidar sempre de forma adequada com as situações que aparecem tem essa função de fazer esse adolescente ou essa criança ter voz no processo que ele diga a respeito seja esse o processo judicial ou processo médico por exemplo de alteração de sexo um processo de registro de alteração no registro então é importante que esse defensor dê voz faça essa criança e esse adolescente ter a sua vontade representada no processo ainda que essa vontade não seja acolhida é importante que ele tenha essa vontade colocada em xeque que seja colocada ali no contexto do processo decisório até para que se ela não for observada que seja justificada para ele explicar o porquê que a vontade dele não foi observada ali que o defensor tem um papel importante também na análise do Pia e pedir ali que necessidades específicas daquela criança e do adolescente inclusive nesse caso as questões relacionadas a opção sexual sejam colocadas no Pia e as estratégias elaboradas pela equipe técnica que vão ser utilizadas para a superação dos problemas enfrentados em razão disso quando houver uma dificuldade da família quais são as estratégias de sensibilização da família qual o apoio da rede que está tendo quais são os processos necessários ali para aquela criança para aquele adolescente se vai ser observado o nome social se vai ser alterado o registro se vai ter algum tratamento no âmbito da saúde a equipe multidisciplinar que está acompanhando então isso é bem importante isso porque gente é preciso dar um acompanhamento adequado para essas crianças adolescentes para que eles não sejam vítimas de violência não sejam autores de suicídio para que eles não possam praticar atos no intuito de alterar a hormonização por exemplo e aí acabem se colocando numa situação de risco então é muito importante levar essa discussão também para o ambiente escolar para que a gente possa trabalhar essa questão da tolerância da diversidade e que a gente consiga diminuir esses índices de violência com relação ao contexto de situação de rua eu acho que o meu tempo está acabando para finalizar a gente tem uma situação também bastante complicada porque por exemplo no município de São Paulo hoje nós não temos um equipamento adequado para crianças e adolescentes em situação de rua então o contexto é ainda de maior vulnerabilidade do que crianças e adolescentes na situação de acolhimento institucional porque hoje um adulto em uma situação de rua ele tem muito mais serviços à sua disposição do que uma criança e eu digo isso por quê? Porque os equipamentos disponíveis para adultos em situação de rua eles não atendem crianças e adolescentes então o adulto hoje ele consegue ter um lugar que ele possa passar uma noite de frio ele consegue comer ele consegue se higienizar tomar um banho esses equipamentos não aceitam crianças e adolescentes em situação de rua os únicos equipamentos disponíveis e que o poder público oferece para essas crianças e adolescentes são os acolhimentos institucionais e a gente sabe que o ideal é que essas crianças estivessem no ambiente familiar não sendo possível o acolhimento familiar ou excepcionalmente o institucional que é um contexto desejado mas a gente não pode ignorar a dificuldade que essas crianças e esses adolescentes têm em adesão às regras de um acolhimento institucional então é importante que a gente tenha um equipamento intermediário que atenda as necessidades básicas como banho comida noite de frio e até para que eles possam criar vínculos de confiança com a equipe para que essa equipe possa sensibilizar a adesão ao acolhimento institucional então a gente tem essas crianças e esses adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade muito maior que acabam sendo vítimas de violência sexual são colocados em condição de exploração sexual a gente sabe que é uma realidade muito presente no contexto de crianças e adolescentes em situação de rua e que muitas vezes é agravada com os adolescentes em razão da opção sexual então é muito importante que a gente tenha um equipamento público que atenda a essa necessidade emergencial e que seja intermediário que ali eles possam ser cuidados até para que tenha uma sensibilização para que eles possam ou retornar ao convívio da família ou que possam aderir a medida protetiva de acolhimento institucional e a defensoria pública tem um papel muito importante também na defesa dessas crianças e desses adolescentes articulando a política pública em termos macro mas também entrando com as ações necessárias para a garantia dos direitos desse público então eu acho que um desafio muito grande colocando a defensoria enquanto instituição é que a gente consiga garantir que essas crianças e adolescentes nesse contexto tenham acesso a defensores públicos que possam representar e colocar nos processos decisórios que digam respeito à vida deles não só os judiciais mas os administrativos os médicos que consigam que consigam colocar ali a vontade deles a perspectiva deles sobre aquela problemática enfrentada e que eles possam ser sempre informados sobre as condições o que significa aquele processo quais as consequências para que ele possa fazer uma escolha consciente dentro das informações que recebeu eram essas as provocações que eu tinha para fazer colocar para a gente refletir aqui e já esperando as perguntas os questionamentos para a gente fazer o nosso debate final então aguardo vocês e aí ansiosa para ouvir também o resto da mesa eu acho que o Felipe não está mas eu sou na sequência então vou dizer do minha felicidade poder estar aqui com vocês agradecer ao doutor Felipe pelo convite dizer que é uma grande honra estar nesse evento com colegas como a doutora Ana Carolina com quem eu tenho o prazer de estar no nosso instituto brasileiro de direito da criança e adolescente com a Francilene e com o Cláudio o Cláudio trabalha no UNAS que é ali vizinho de onde eu trabalho estou em São Caetano então é um prazer poder estar com vocês e dizer que eu também não estou numa perspectiva pessimista Francilene eu acho que a gente está num momento importante um momento de bastante luta e eu queria parabenizar o AB pelo evento o ECA é fruto de um movimento de lutas de crianças e adolescentes de toda a sociedade não apenas interno mas também internacional ele se dá no contexto de adaptação à convenção sobre os direitos da criança que aqui a gente não fala tanto mas que acho que é um documento importante e se naquele momento inicial a preocupação foi de universalizar como a doutora Ana Carolina falou os direitos não deixar esse segmento dos menores para conseguir ter uma legislação que contemplasse todas as crianças e adolescentes é importante ver que hoje a gente está conseguindo lançar um olhar e preocupação para segmentos específicos renovando e reatualizando essa luta que tem que ser permanente e como eu disse os direitos humanos são frutos de luta e não sei se é esse nosso contexto político mas eu comentava com o Marquinhos o Movimento Nacional de Minas de Rua outro dia que eu nunca vi tantas lives tantos webinários tantos debates ocorrendo no momento de celebração dos 30 anos do ECA muito mais do que os 16 anos ou os 21 datas que até poderiam ter sido mais emblemáticas não sei se também pelo formato ou esse formato digital por nós estarmos todos em pandemia mas acho que é importante nós reconhecermos isso que estamos num momento que essa chama não se apagou uma chama de luta que ela está se ampliando está iluminando e nos convidando para avançarmos e é nesse sentido dessa luta que eu me vejo aqui com vocês hoje e contente de poder compartilhar esse momento com colegas bom eu acho que o tema é bastante desafiador porque ele está tratando de sexualidade sexualidade de crianças e adolescentes e esse é um tema que é difícil de aparecer em termos normativos eu falo meu lugar é como juiz então como a gente repensar esse lugar do direito sexual e reprodutivo diante do nosso contexto e a gente está falando num contexto de celebração da lei e também da convenção que fez 30 anos no ano passado e esse ideal de inocência da criança e adolescente sempre presumiu que os direitos sexuais constituem apenas na proteção contra abuso e floração e também uma proteção contra o conhecimento da sexualidade então quando nós inovamos ao afirmar os direitos humanos de criança e adolescente a gente está implicando também reconhecer essa interesse da pessoa humana e que a sexualidade faz parte da sua vida desde o nascimento então superando uma visão paternalista moralista e normalizadora para ver a criança como titular de direitos assumindo uma posição não só em relação ao Estado mas também à família à sociedade e tendo ela na sua novidade a Renara a gente fala no princípio da natividade a criança quando nasce é um ser novo no mundo e que traz novas perspectivas de composição desse mundo então é importante a gente ter olhar para o modo como essa criança vai interpretando se interpretando interpretando o mundo e trazendo novidades no modo de se relacionar com esse mundo e consigo mesmo só que a gente ainda está no momento em relação à sexualidade de muita transição normativa a gente teve e ainda tem até hoje uma tendência a enfatizar se a gente pensar o sistema de garantia de direitos como aqueles três eixos de promoção de defesa de controle e monitoramento a questão da sexualidade ainda está muito marcada pelo eixo da responsabilização ou seja por um eixo de defesa com rala normativa fora desse campo repressivo até a gente pensar o próprio código penal só foi mudado em 2009 quando tratava até então da moral pública sexual dos crimes contra os costumes e só agora que a gente começa a trabalhar com a questão da dignidade e da liberdade mais que tudo da questão da liberdade então olhar a criança apenas pela perspectiva do abuso da violência significa apagá-la como sujeito tratá-la apenas como vítima e acho que é importante a gente estar nesse momento acho que não só este evento mas essa série de eventos que a OB está realizando implica justamente a gente passar e tentar avançar para um olhar de promoção um olhar estruturante positivo que infelizmente a lei 3431 que tratou do a gente fala do depoimento especial da escuta protegida mas que é uma lei que se pretendia ser sistema de garantia da criança adolescente e vítima ela deveria ter contemplado uma política de prevenção de promoção de direitos mas acabou não conseguindo então temos que retomar isso nós temos sim no âmbito internacional uma resolução do conselho de direitos humanos de número 28 que é de 2015 que reconhece direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes eles falam claramente a partir de 10 anos a questão da sexualidade que tem que ser tratada de uma forma mais proativa e nós tivemos em governos passados mais abertos o marco importante marco teórico referencial do Ministério da Saúde que falava da saúde sexual e saúde reprodutiva de adolescentes e de jovens e a gente sabe que a educação sexual embora seja um tema transversal no currículo nacional ele não passa da questão biológica e é importante então que a gente consiga também pensar da mesma forma que conseguimos trabalhar com a questão da raça e da etnia que a gente também consiga pensar legislação que promova a questão da diversidade sexual da orientação sexual da identidade de gênero de uma forma mais positiva desde cedo nas escolas e com as famílias rompendo esse embate ideológico que nós temos na atualidade de pretender que isso seja uma questão ideológica e não uma questão de direito então para entrar mais propriamente no tema eu peço desculpa se eu vou falar alguma coisa mais óbvia para quem está assistindo mas já que a gente está falando de acolhimento eu adiro a fala da doutora Ana Carolina da insistência de que acolhimento é uma medida excepcional a gente tem que pensar modos de intervenção precoces mínimos atuais proporcionais que preservem esse lado familiar a gente sabe que muitas das crianças LGBTQI sofrem violência em casa sofrem discriminação ou seja sofrem uma violência de princípios básicos dos direitos humanos que atendam a discriminação mas é importante que nós possamos preservar os laços familiares promover ações de fortalecimento da família na atenção básica para superar situações de conflito ou seja criando espaço de mediação de trabalho com a família a importância do PAIF e do PAEF que tenham uma orientação voltada ao trabalho de orientação sexual sobre a diversidade sexual de uma forma mais ampla que possam anteceder essa aplicação da medida extrema e se essa medida for necessária que seja sempre não por uma ação do conselho tutelar a gente tem batido muito contra isso o conselho tutelar não deve fazer os acolhimentos é só em situações excepcionalíssimas que o acolhimento deve ser uma medida tratada no âmbito judicial justamente para que seja garantida a participação da família a participação da criança e que haja pluralidade de olhares pluralidade de visões e nós temos visto quanto intervenções precoces se o conselho tutelar não conseguiu mobilizar a rede que seja feito pela justiça antes do acolhimento então o acolhimento deve ser feito de uma forma excepcional e o título da mesa ao tratar do SAICAS eu acho que também a gente merece colocar um parênteses de que o acolhimento institucional é excepcional também na modalidade de acolhimento porque o acolhimento deve ser preferencialmente familiar a gente sabe que dentro do marco legal da primeira infância houve uma certa primazia a reservar o acolhimento familiar para as crianças pequenas na primeira infância mas é muito importante que nós pensemos que essas crianças que não conseguiram ter uma vivência familiar positiva nas suas famílias que precisaram por uma razão ou outra serem afastadas do convívio familiar que elas possam desenvolver uma referência familiar positiva porque as famílias as crianças essas crianças LGBTQI vão formar suas famílias ou podem aspirar a formar suas famílias se assim elas quiserem e para isso elas precisam ter referências positivas disso e nós precisamos avançar no acolhimento familiar para que ele também acolha essas crianças quando isso não for possível ainda não tivermos esse serviço ainda desenvolvido devemos pensar estratégias de apadrinhamento que também possam desenvolver referências familiares importantes para essas crianças então eu acho que é importante que aqui acho que é importante o papel da Comissão de Diversidade da OAB de procurar aqui dentro de uma perspectiva de direitos humanos de fazer as alianças entre segmentos de luta de direitos humanos a gente não está falando apenas sobre crianças e adolescentes mas juntar o movimento de direitos de crianças e adolescentes com esse movimento de toda a questão de diversidade sexual da comunidade LGBTQI que possa talvez ser mobilizada que talvez no passado não tenha a gente sabe essa questão da família homoparental ainda é algo recente mesmo dentro da comunidade mas que justamente com essa abertura de olhar se possa desenvolver essa chama para que essas pessoas possam vir a ser padrinhos ou famílias acolhedoras de crianças que tenham passado por essa experiência mais difícil com suas famílias elas possam trazer então referencial positivo acho que isso é um é um passo a se construir e que talvez a OAB possa desenvolver isso junto com o poder público com a assistência social despertando esse olhar essa importância de ter uma visão uma maior proximidade de lutas desses segmentos acho que essa é uma marca uma bandeira dos direitos humanos de nós termos alianças alianças entre diversos segmentos e um somando o outro naquilo que é possível bom isso não sendo possível estando no acolhimento acho que é importante a gente ter que o acolhimento ele é é uma medida de proteção e o artigo 100 do estatuto prevê que ele deve ter ser pautado por pelas necessidades pedagógicas não só essa criança adolescente como também a família então acho importante a gente rememorar o artigo 28 da convenção de direitos da criança que fala que a educação da criança quando a gente pensa essa educação daí no sentido de valorização da sexualidade da diversidade sexual dessa criança dentro de um espaço institucional que é do seu desenvolvimento da personalidade aptidões capacidade mental e física em todo seu potencial imbuindo nessa criança respeito aos direitos humanos as liberdades fundamentais de cada um e preparando para assumir uma vida responsável na sociedade com espírito de compreensão paz, tolerância, igualdade e dignidade ou seja os direitos humanos tem que perpassar não só uma relação do indivíduo em relação ao Estado mas o serviço de acolhimento também é uma concessão se não for institucional organizada pelo poder público é uma concessão do poder público e portanto ele tem deve pautar suas ações a partir de um enfoque de direitos humanos portanto laico e voltado ao respeito dos direitos e esses direitos são fundamentalmente quando a gente pensa nessas crianças de respeito de liberdade e dignidade que está no artigo 15 do ECA mas também uma liberdade de crença a gente tem que ter clareza que se a instituição é uma organização privada que possa ter seus princípios e seus preceitos religiosos ela esses princípios são da instituição ela não pode é proibido que ela tente fazer proselitismo fazendo com que essas crianças sigam tal qual religião as crianças têm o direito é um direito fundamental no artigo 16 de liberdade de crença no estatuto está na convenção é um direito fundamental portanto as instituições devem preservar o direito das crianças terem uma religião e terem uma religião que possa ser completamente estranha aos princípios que a instituição proclama também é importante que essa criança tenha o direito à vida comunitária ou seja que ela possa fortalecer seus laços afetivos e amorosos onde quer que seja não só com os amigos de escola com vizinhança mas também dentro da instituição óbvio com educação por isso que a educação sexual é uma educação portada em direitos humanos para que ela saiba respeitar também o desejo e a vontade do outro e não crie ela próprias situações de constrangimento e de violência para com terceiros então esse respeito à integridade física e moral é um elemento importante então é importante que essas instituições reflitam sobre o seu papel normalizador eu acho que a gente tem vários modelos de organização dessas instituições então a gente sabe que tem instituições que separam crianças e adolescentes meninos e meninas e eu acho que aí já começa um grande problema de concepção de entidade que nós precisamos trabalhar porque a gente vive num momento o serviço de acolhimento deveria retratar um ambiente de vida normal portanto o normal é da pluralidade é da diversidade portanto essas crianças deveriam estar convivendo com diferentes facetares com diferentes perfis de adolescentes de uma forma inclusiva e respeitosa rompendo com essa visão daquilo que possa ser vir a ser patológico acho que também é importante a gente pensar nesse papel que as instituições possam desenvolver de ser um instrumento de disciplina de tentar produzir modos de subjetividade que violam os direitos de crianças então o modo como essa instituição vai ser trabalhada deve ser uma modalidade participativa com o movimento dessas crianças no próprio modelo de gestão respeitosa às diversidades para que haja justamente essa possibilidade de desenvolvimento se a gente está falando uma questão de diversidade sexual portanto a gente está falando de uma expressão de vida que implica justamente o contato entre pessoas um contato não só afetivo mas que pode também se transformar num contato sexual amoroso então como isso se dá dentro de um serviço de acolhimento então embora não haja um regramento explícito a respeito do exercício de sexualidade no serviço de acolhimento seja na diretriz de cuidados alternativos das Nações Unidas seja no ECA o próprio ECA prevê nas regras referentes ao regime de internação dos adolescentes privados de liberdade que as prever que as regras aplicáveis aos regimes de internação de adolescentes privados de liberdade também se aplicam ao serviço de acolhimento no artigo 94 parágrafo 1º do ECA e a lei do SINASE a lei 12.594 de 2012 prevê claramente o direito de visita íntima a adolescência privada de liberdade de modo que os adolescentes acolhidos também gozam desse direito a partir de 12 anos se essa sexualidade estiver desenvolvida se for algo espontâneo se for consentido eles têm direito à sexualidade ao exercício dessa sexualidade a gente deve pensar se esse regramento ele se deu em relação ao adolescente privado de liberdade portanto aqueles que têm sua liberdade restringida em que se coloca portanto condicionantes como casamento união estável as crianças que têm serviço de acolhimento elas gozam um grau de liberdade muitíssimo maior portanto essas condicionantes não devem ser as mesmas se eu tenho filho adolescente e ele pode trazer a namorada ou namorado em casa essa criança esse adolescente também esse adolescente acho que tem alguém que está com o microfone aberto falando esse adolescente esse adolescente também pode ter exercitar a sua sexualidade dentro do serviço de acolhimento e acho que isso é importante porque a gente pensar onde que esse adolescente caso esse adolescente não vai exercitá-lo dentro desse serviço onde ele vai fazer ele vai se expor a prática de um ato sexual em via pública expondo ou seja é um serviço que está ali que existe justamente para a proteção desse ou dessa adolescente e que por preceitos religiosos ou preceitos morais não permite que esse ato se dê no seu interior e vai forçar que esse adolescente cometa um ato obsceno e se expõe a prática de um delito porque não condiz com os valores da instituição então isso deve ser repensado porque implica efetivamente uma violação de direitos e acho que é importante não só que se recorra à defensoria ou ao ministério público ou ao judiciário para que esse direito possa ser preservado a questão da idade ela é muito relativa quando a gente está falando na questão da sexualidade se a sexualidade embora a gente tenha no código penal uma idade de consentimento que é de 14 anos nós não tivemos infelizmente um avanço na legislação brasileira como há em outros países que prevê critérios de caracterização de violência quando as idades são mais próximas então a gente tem por exemplo a referência do código penal da Suíça que diz que se a diferença etária for de até 3 anos presume-se que essa relação seja consentida entre adolescentes a gente tem uma situação esdrúxula no Brasil você imagina se um adolescente de 14 anos tem uma relação com outro de 13 anos ele pode eventualmente ser processado por estupro de vulnerável porque o de 13 anos ainda não teria idade para consentimento então isso ainda tem sido objeto de debate na jurisprudência se fala nessa exceção de Romeu e Julieta ou outras estratégias mas é um campo que eu acho que novamente a OAB pode levantar como bandeira de regulação dos direitos sexuais para exclusão de presunções de violência quando as faces etárias são mais próximas a gente está agora no âmbito do CNJ do Conselho Nacional de Justiça tratando justamente com povos e comunidades tradicionais indígenas por exemplo que tem que as adolescentes já entram na sexualidade com a menarca mais cedo do que os 14 anos e que é uma prática regular na sua cultura e se isso não poderia ser criminalizado por fatores enfim políticos ou outros que queiram interferir nessa comunidade então é algo que é variável de cultura a cultura e que deve ser problematizado ou seja para a gente também não pensar como esse regramento legal pode implicar também um princípio uma violação próprio princípio de discriminação eu queria caminhar para a finalização fazendo uma referência à questão das crianças adolescentes em situação de rua a questão da orientação sexual é um dos fatores determinantes para a vivência de rua não só no Brasil mas no mundo inteiro é um dos grandes fatores que levam crianças à vivência de rua o comitê das nações unidas sobre os direitos da criança baixou uma observação geral que é um comentário que se faz à convenção de número 21 no parágrafo 8 faz referência explícita à orientação sexual como um dos fatores e que coloca para a gente um desafio bastante particular porque essas crianças quando já estão na rua elas vivenciam um grau de autonomia bastante elevado e há normalmente algumas intervenções procurando salvá-las ainda dentro de um espírito menorista de retirá-las da força da rua sem adesão e vontade dessas crianças esquecendo que a institucionalização é o último recurso e que essa institucionalização só deve ocorrer se outras estratégias não tiverem sido exitosas mantendo essas crianças dentro de um processo de educação social com o qual elas consigam se vincular e aderir e estabelecer outras perspectivas de vida então a necessidade de respeitar o papel ativo a agência dessas crianças no processo de saída da rua seja para o retorno para a família seja para alguma medida de acolhimento é fundamental se a gente tem isso como pressuposto e como referência agora nessa observação geral como referência de princípio pelo menos tanto mais a questão da sexualidade quando interfere no serviço de acolhimento vai se mostrar presente essa criança já podia esse adolescente já podia estar mantendo relações ativas no ambiente da rua e cair dentro de uma instituição que tenha um perfil muito diferente seria bastante difícil então é importante que para essas crianças a gente tenha em mente aquilo que foi preconizado pelo CONANDA que é de criação de centros POP são centros de referência especializados em crianças adolescentes em situação de rua em que possa haver esse trabalho gradativo sem retirá-las forçadamente da rua e que essa questão da sexualidade possa ser vista de uma perspectiva mais ampla as crianças em situação de rua colocam desafios adicionais de pensar essa condição jurídica da criança e do adolescente porque elas estão efetivamente elas rompem não só esse ideal da inocência da sexualidade mas também o ideal da dependência porque elas diante das situações de violência que elas passaram nas suas famílias elas saem às ruas elas saem às ruas em defesa própria elas são muito mais se a gente tiver um grupo de irmãos aqueles que ficam são mais subjugados eles não tiveram essa força interna de poder buscar outras alternativas então esse seu papel ativo participativo é muito importante de ser levado em consideração mas coloca de fato um desafio de multidimensionalidade de estratégia de intervenção e que deveriam deslocar o olhar não só da criança para a gente poder pensar esses contextos numa ação sistêmica que reveja o papel não só do sistema de justiça mas do sistema de garantia de modo geral que deixe de ter um papel repressor e de controle para ter sim um papel de promoção de direitos aumentando capacidade de ação ações significativas para essas crianças e adolescentes então eu queria novamente agradecer a oportunidade de ser que eu estou ansioso para ouvi-los no debate eu vi agora o Cláudio e poder desejar que essa semana não fique isolada nessa celebração de 30 anos mas que a gente possa aprofundar esses temas e tentar construir uma agenda uma pauta política apesar de todo o cenário difícil que nós estamos vivendo para que novos marcos de luta possam ser lançados muito obrigado agradeço ao doutor Eduardo pela palestra peço desculpas também pela falha operacional aqui no meu sistema eu infelizmente moro próximo a uma antena de TV e acabou tendo uma intermitência na verdade queria também comentar um pouquinho das falas agradecer também a doutora Ana Carolina pela fala agradecer o trabalho do Núcleo Especializado da Infância e Juventude do qual ela é coordenadora e também a coordenadoria da Infância e Juventude do qual o doutor Eduardo Rezende é membro justamente pelo trabalho que ambas as instituições tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo quanto a Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizam na defesa e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes e aí também na defesa das crianças e adolescentes LGBTQIA+, que é o objetivo aqui do evento dizer também que essa semana toda aqui ela tem um objetivo muito forte também de não ficar só no debate a ideia é que a Comissão de Direitos Infantos e Juvenis da UAB São Paulo e a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero ambas as comissões também a partir dos acúmulos que forem gerados a partir das discussões aqui durante a semana de alguma forma também consiga produzir um material ou também uma rede de pessoas que de alguma forma auxiliem para mudanças práticas na questão do acolhimento institucional na questão sócio-educativa e também enfim na saúde na violência de gênero contra crianças e adolescentes mulheres lésbicas bissexuais e transexuais e outras questões então assim agradeço também agora também ao Cláudio Cláudio Bartolomeu Lopes aí do Centro de Cidadania LGBTI Edson Neres na região sul aqui do município de São Paulo que também enfim nos honra aí com a sua presença para falar também sobre esse tema é bastante importante muito obrigado a gente vai ter um pequeno avanço no horário do evento só por conta dessa infelizmente desse acontecimento que me ocorreu aqui mas quem puder ficar até o horário que a gente conseguia umas 3h50 ou talvez um pouco menos para a gente conseguir fazer algumas perguntas também ao final tiveram algumas intervenções aqui também falaram sobre até anotei antes da minha internet cair né em relação a questão das instituições religiosas nos serviços da assistência e de como isso também influencia acho que a gente buscar e principalmente quem está aí na ponta nesses serviços da assistência de direitos humanos de alguma forma independente dessas parcerias que a prefeitura tenha realizado ter para si a sua prática também enquanto trabalhador da assistência da rede de direitos humanos para a proteção das crianças e adolescentes aí LGBTQIA+, e outros grupos mas é aí também se alguém tiver mais alguma pergunta a gente tenta fazer ao final de forma rápida tá bom muito obrigado pela presença de todo mundo até o momento vai passar a palavra agora para o Cláudio por favor já estou pronto tá sim Cláudio muito obrigado uma boa tarde a todas e todos para mim uma grande alegria estar aqui nesta tarde fazendo essa discussão sobre a questão da criança e adolescente sobre os 30 anos do ECA então quero aqui agradecer ao convite da UAB por meio do Felipe que também é meu companheiro de trabalho no Centro de Cidadania agradecer a minha companheira Fran assistente social como eu que estamos aí na luta já há um tempo a doutora Ana Carolina defensora pública e o doutor Eduardo né eu fiquei agora com a árdua a tarefa de falar logo após as tão importantes falas que vier que me antecederam mas vou aqui tentar trazer um pouco da minha fala a partir da experiência que eu tenho com o trabalho com saicas com as horas técnicas que a gente faz no serviço de acolhimento por meio do círculo de cultura e também a partir da minha experiência no Centro de Cidadania então eu gostaria de tomar a liberdade de fazer a leitura do material que eu preparei e até mesmo sem fazer comentários a respeito da minha fala por conta do tempo que já se avançou então eu vou fazer a leitura e daí no final a gente faz a discussão necessária que for né então eu quero aqui reforçar o sentimento de ganho que tivemos nas últimas três décadas com a promulgação do ECA né da lei 8069 né que vem trabalhar diretamente na questão da garantia dos direitos da criança e adolescente por outro lado também ao comemorar esses 30 anos do ECA temos que fazer uma reflexão mais profunda do enorme desafio que ainda temos pela frente em envidar todos os esforços necessários para manter o que já temos em termos de legislação e ainda posicionar-se em relação aos enfrentamentos necessários deste momento conjuntural marcado por um governo fascista e com sérios interesses em ver diminuído a garantia de direitos da classe trabalhadora em especial das crianças e adolescentes falar dos desafios a garantia dos direitos de crianças e adolescentes LGBTQI+, em situação de acolhimento necessário se faz refletir sobre a conjuntura e o contexto em que essa situação se estabelece em que sociedade vivemos e como ela concebe essa questão vivemos numa sociedade que é marcadamente patriarcal que como afirma Saviotti neste regime as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens reprodutoras de herdeiros de força de trabalho e de novas reprodutoras diferentemente dos homens como categoria social a sujeição das mulheres também como grupo envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores essa só uma mescla de dominação e de exploração é entendida aqui como opressão assim como as mulheres as pessoas LGBTQI+, sofrem opressões similares não é? nós vivemos também numa sociedade que ela é heterocis normativa que se compõe por um conjunto de disposições discursos valores e práticas por meio das quais a heterossexualidade é instituída e vivenciada em vários espaços seja na família na escola no trabalho na igreja nas relações sociais etc como única possibilidade natural e legítima de expressão sexual desconsiderando quaisquer outras orientações como a bissexualidade a homossexualidade é principalmente a travestilidade ou a transgeneridade seja homem trans ou mulher trans não é? na nossa sociedade também nós enfrentamos no nosso cotidiano uma situação de plena desigualdade sociais sociais econômicas políticas culturais onde a maioria de crianças e adolescentes em situação de rua ou de acolhimento institucional possui recortes de classe raça etnia identidade de gênero e orientação sexual ou seja são crianças e adolescentes em sua maioria pobres pretas e das periferias e se fizerem em parte da população LGBTQI+, certamente irá sofrer ainda mais de forma perversa com os impactos do processo cultural presente em nossa sociedade e nos serviços de proteção social também a nossa sociedade como já afirmou anteriormente a Fran ela é marcadamente violenta onde 35 anos é a expectativa de vida de transexuais no Brasil a pessoa não consegue lidar com as diferenças então precisa matar ela precisa estipar ela precisa aniquilar o outro afirma a psicanalista Almira Rodrigues uma criança ou adolescente trans não é acolhida e respeitada dentro de sua identidade de gênero e orientação sexual uma criança ou adolescente que não é acolhida e respeitada dentro de sua identidade de gênero e orientação sexual certamente poderá ter este triste fim e então fica aqui uma pergunta e um desafio qual é a nossa responsabilidade dentro de todo esse processo nós também vivemos numa sociedade onde o ódio está presente e está sendo cada vez mais cultuado na atual conjuntura Gabriela e Dandara e tantas outras foram vítimas do chamado crime de ódio assassinadas por serem diferentes brutalmente mortas somente por serem pessoas que não se identificam com os corpos com os quais nasceram ou seja se reconhece como sendo do sexo oposto a raiz do crime de ódio claramente é o preconceito os criminosos não aceitam as diferenças sejam elas relacionadas a raça a religião a identidade de gênero a orientação sexual deficiências físicas ou mentais ou de nacionalidade o Brasil registra uma morte por homofobia a cada 16 horas apontam vários relatórios e aqui me faço umas perguntas queremos isso para as nossas crianças e adolescentes LGBTQI+. O que estamos fazendo para mudar o rumo dessa história? Qual o compromisso que eu enquanto profissional enquanto defensor dos direitos da criança e adolescente assumo diante de situação de total desproteção das crianças LGBTI que estão aos cuidados dos Estados por conta da impossibilidade da família e da sociedade fazer? Nós vivemos também numa sociedade discriminadora e excluidora do diferente a negação de direitos em razão da orientação sexual e da identidade de gênero recebe o nome de homo lesbo transfobia uma violência que transforma características da diversidade sexual em motivo para desigualdades vulnerabilidades exclusões e riscos de toda a ordem assim que vemos que o preconceito está presente em diversas práticas de discriminação contra formas de vida e modos de comportamento que não são aceitos em suas diferenças e particularidades mas os diferentes preconceitos contra mulheres negros e negras homossexuais imigrantes idosos e idosas pessoas com deficiências entre outros e outras comungam de uma mesma atitude de um mesmo comportamento e forma de pensar com essa breve introdução caminhamos para um outro desafio que ao meu ver é extremamente importante nos atentarmos para podermos traçar caminhos que venham a garantir os direitos das crianças e adolescentes LGBT e mais não por meio das diferentes formas que possuímos enquanto instrumentos legais e legítimos a serem operacionalizados em nosso cotidiano de trabalho já desde a declaração universal dos direitos humanos a constituição cidadão de 88 o estatuto da criança e do adolescente o plano nacional de convivência familiar e comunitária os princípios de hoje a carta trazem um sentimento comum de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos todos os direitos humanos são universais interdependentes indivisíveis e interrelacionados a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não deve ser motivo de discriminação ou abuso também vemos que o ECA em seu artigo primeiro dispõe sobre a proteção integral a criança e adolescente e em seu artigo terceiro assegura que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei assegurando-se lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico mental moral espiritual e social em condições de igualdade liberdade e dignidade em seu parágrafo único traz que os direitos enunciados aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento situação familiar idade sexo raça etnia ou cor religião ou crença deficiência condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem condição econômica ambiente social religião e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas as famílias ou a comunidade em que vive a relevância do plano nacional de proteção e defesa do direito a convivência familiar e comunitária diante dos dados aqui expostos é evidente a defesa desse direito dependerá do desenvolvimento de ações intersetoriais amplas e coordenadas que envolvam todos os níveis de proteção social e busquem promover uma mudança não apenas nas condições de vida mas também nas relações familiares como já apontado e na cultura brasileira para o reconhecimento das crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direitos o plano nacional ainda preconiza que deve ser garantido o respeito a diversidade étnico-cultural a identidade e orientação sexual a equidade de gênero e as particularidades das condições físicas sensoriais e mentais das crianças e adolescentes finalmente todas as ações abrangidas no plano devem observar o princípio da não discriminação e levar em conta as perspectivas de orientação sexual e de gênero se vivemos numa sociedade ainda marcadamente conservadora e pautada em princípios cristãos de certo e de errado e temos todas as regulamentações e leis para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes um outro desafio me move a refletir qual o sentido da proteção integral da criança e do adolescente essa proteção integral ela se refere aquilo que é mais objetivo mais prático a saúde a educação ao esporte ao lazer por que não tratarmos da questão da sexualidade da identidade de gênero e da orientação sexual como parte da proteção integral da criança e adolescente por que tratarmos desta questão nós teríamos que redefinir todos os conceitos e valores que a sociedade e a nossa cultura vem impondo a cada um de nós e que impõe aquelas pessoas que trabalham diretamente que trabalham diretamente na proteção dos direitos dessa criança e adolescente né outra questão também que me põe por que as questões relacionadas a sexualidade identidade de gênero e orientação sexual não são colocadas enquanto um dos aspectos dessa chamada proteção integral não é isso é algo que me faz refletir muito quando nós estamos trabalhando no serviço de acolhimento quando estamos fazendo horas técnicas né a grande resistência de que as pessoas que trabalham diretamente com essas crianças tem em fazer essa discussão como o doutor Eduardo já disse também o direito delas de viverem a sua sexualidade plenamente o direito delas pensarem sobre isso mas quando ela está institucionalizada esse direito lhe é tolido constantemente cotidianamente não é porque não queremos meninas grávidas não queremos relações homoafetivas então uma série de questões aí do pecado da religião do cristianismo vem à frente né também uma outra reflexão que me traz muito no nosso cotidiano é porque ainda ouvimos falas de gerentes de serviço de acolhimento equipe técnica e orientadores socioeducativos tais como e aqui eu vou citar alguns exemplos não é usando alguns nomes fictícios de situações que vieram até nós e que a gente teve que tentar trabalhar e que foi muito difícil no sentido das pessoas entenderem de tratar isso com mais naturalidade não como algo algo espinhoso um problema ou uma dificuldade maior não é então num serviço nós ouvimos Antônio tem um jeito diferente temos que resolver esse problema e tomar cuidado porque ele é queridinho da juíza né então nesse caso trata-se de um menino gay e em vez de se pensar como trabalhar a questão da sexualidade e de orientação sexual dentro daquele espaço daquela casa daquele serviço imediatamente o serviço coloca como um problema passa a pensar que ele poderá se relacionar com os outros meninos e adolescentes se relacionar sexualmente que eu quero dizer e como isso irá repercutir em relação ao CREAS que faz a supervisão do serviço e como isso chegará até a juíza da infância né então Antônio ele deixa de ser um adolescente que está sobre a proteção integral do estado e passa a ser um problema a ser extirpado porque não se encontra dentro das regras impostas por uma sociedade hetero cis normativa né uma outra questão que chega é ela é um travesti como vamos colocá-lo no quarto das meninas e se ele for lésbica né parece que eu estou falando aqui coisas absurdas e eu espero que ninguém venha me corrigir aqui a forma como eu estou falando mas eu só estou trazendo um exemplo de como essa questão da identidade de gênero é tratada e orientação sexual porque não se fala um travesti e sim uma travesti por conta da identidade de gênero feminina né mas a forma é tão complexa que vem trazendo pra gente aí essas dificuldades uma vez mais vemos a total falta de conhecimento dos mecanismos de proteção da criança né e do adolescente não se tem a dimensão do que a identidade de gênero e orientação sexual e faz disso uma vez mais um problema centrado na pessoa LGBTQI+, e não num sistema que por vezes não se esforça para realmente garantir as condições mínimas de proteção também a gente escuta a OSC né ou organização da sociedade civil tem uma origem religiosa não vão aceitar isso naturalmente e eu não estou trazendo aqui falas de sabe de alguém que é totalmente leigo da situação estou falando de profissionais que trabalham diretamente nesta questão do serviço de acolhimento de crianças e adolescentes não é da qual tem a obrigação a responsabilidade de trazer a proteção e quando você vem com essa questão da religião não é a questão da sexualidade enquanto um sistema de reprodução de herdeiros e herderas como já falamos anteriormente ela vem à tona porque uma organização que tem um cunho religioso ela vai entender que esta questão desse relacionamento entre meninos relacionamentos homoafetivos é a coisa do pecado a relação não hétero também de menino e menina também é pecaminosa a gente ouve a gente vê novamente falas a equipe não sabe lidar bem com essas situações então quando você vê que a equipe não sabe lidar bem com essas situações o que ela está fazendo ali como ela vai trabalhar esta questão e nesta fala podemos encontrar pessoas que ficaram por mais de uma década dentro de serviço de acolhimento passando de casa em casa e ao chegar aos 18 anos o que lhe sobra é a casa da cafetina o trabalho sexual nas ruas e quando isso não é possível também esta travesti é obrigada a se contentar em estar num centro de acolhida para adultos do sexo masculino já que biologicamente é assim e que o sistema não a vê o que não a vê apesar de ter uma identidade de gênero feminina ela é totalmente desconsiderada ainda a gente enfrenta a situação do próprio sistema quando você insere lá que você tem uma vaga masculina e aí o centro o serviço de acolhimento liga para você pedindo ajuda para dizer a vaga no sistema é para masculino e veio uma travesti como vamos fazer né então eu também me pergunto como vamos fazer com um sistema de políticas públicas que não respeita nem o nome social que dirá a identidade gênero e a orientação sexual em especial das crianças e adolescentes a gente vê a situação de relações heteronormativas Paulo e Maria estão namorando então cada um vai ser transferido para territórios diferentes para a gente resolver esse problema ao meu entender como temos falas dessa natureza é mais do que urgente e é preciso ter um processo de formação contínua com os operadores dos serviços públicos para que essas crianças e adolescentes sejam protegidas e principalmente de quem tem o papel de protegê-las enquanto representantes do Estado já que a família e a sociedade por diferentes motivos não conseguiu cumprir esse papel por que isso? porque muitas vezes quem tem o papel de proteger é quem mais viola os direitos das crianças e adolescentes LGBTQI+. é de extrema urgência pensarmos as políticas públicas em toda a sua dimensão de forma que realmente atenda as necessidades colocadas enquanto proteção integral e dentro dessa dimensão sejam também pensadas a questão da sexualidade da orientação sexual e da identidade de gênero das nossas crianças e adolescentes por outro lado podemos apontar exemplo de serviço de acolhimento em que a equipe de trabalhadores conseguiram identificar que a adolescente Natália que é o nome fictício que era extremamente problemática tinha dificuldades de relacionamento social sempre tinham problemas em diferentes espaços sociais e que já havia passado por vários serviços de acolhimento desde a primeira infância na realidade não era Natália era Nathaniel nome fictício que eu também trago aqui o processo de aceitação dentro da casa não foi tão complicado em relação às crianças e adolescentes mas foi mais difícil por parte de um ou outro funcionário e ainda podemos afirmar que em termos de dificuldades maiores essa se deu no processo de convencimento daquilo que chamamos de sistema de garantia de direitos com ênfase na educação na assistência social e o próprio judiciário por não compreenderem e não terem entendimento de que a proteção integral das crianças e adolescentes perpassa também pela questão da sexualidade identidade de gênero e orientação sexual hoje Nathaniel é um exemplo de menino dentro do serviço está muito feliz dormindo no quarto dos meninos já que é um menino trans e levando a sua vida como qualquer outra criança e adolescente acolhida na casa e para finalizar a minha fala gostaria de encerrá-la com mais um desafio que devemos pautar nossas ações a partir da compreensão de que sexo é biológico e gênero é construção social respeitar a expressão de gênero de cada pessoa é respeitar os direitos humanos assim como preconiza os princípios de hoje a carta todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos todos os direitos humanos são universais interdependentes indivisíveis e interrelacionados a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa e não deve ser motivo de discriminação ou abuso quero aqui agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês como eu disse eu ia fazer uma leitura até por conta do tempo aqui que a gente já ultrapassou bastante agradeço a todos os companheiros que estiveram doutor Eduardo Ana Carolina Fran e o Felipe estou aqui para algumas questões se forem necessárias responder muito obrigado obrigado mesmo Cláudio enfim muita admiração como colega de trabalho também como pessoa que acredita bastante na defesa das crianças e adolescentes nos direitos e da vida dessas crianças e adolescentes também na realidade agora se alguém tiver alguma pergunta a gente tem uns 3, 4 minutinhos tem que ser bem rapidinho por conta do esgotamento do tempo mas só inicialmente e também para para explicar também a gente está na continuidade da semana então a gente tem alguns outros eventos ainda essa semana a respeito desses 30 anos do estatuto da criança e do adolescente em várias outras esferas então hoje à noite das 19h às 9h da noite a gente vai falar sobre o sistema socioeducativo com a presença da Miriam Duarte da Amparar que é uma associação de familiares e amigos de pessoas presas a Maiara Silva da ONG desculpa do Instituto Alana a Camila Doria que é defensora pública pelo Espírito Santo do Núcleo da Infância e Juventude a Maurício da Silva Correia que é da Fundação Casa e o Daniel Seco que é defensor público também do NEJ assim como a doutora Ana Carolina ele é coordenador auxiliar do núcleo no qual a doutora Ana Carolina atua e aí durante a semana trataremos da questão de direito à saúde violência de gênero questão educacional então se vocês puderem ficar atentos e atentas aí também a programação do evento a inscrição é para o evento todo então vocês vão receber por e-mail os avisos dos eventos e na verdade também falar só finalmente assim também como não houve nenhuma outra pergunta é só para a gente conseguir finalizar falar um pouco também de como foi importante nesses dois dias que a gente já está do evento saber que realmente a gente não consegue falar de uma criança e um adolescente universal a gente não pode tratar a infância e juventude como algo universal dentro das nossas próprias perspectivas pessoais a gente não pode trazer nossa moralidade nossos valores pessoais para imprimi-los nas crianças adolescentes por mais que nós não sejamos LGBTQIA+, ou sejamos a gente tem sempre que tratar as pessoas nas quais a gente atende ou o sistema no qual a gente atua de uma forma não necessariamente neutra não neutra no sentido de uma apatia ou falta de comprometimento é importante que a gente tenha uma identificação ideológica no que a gente atua mas é justamente da importância da gente tratar as pessoas de forma equânime então quando a gente chega ali para atender uma criança ou um adolescente a gente respeitar a identidade dessas crianças adolescentes não só identidade de gênero orientação sexual e todos os outros marcadores da diferença racial de classe enfim de gênero então com mulheres sejam LGBTs ou heterossexuais esses gêneros só para a gente conseguir uma última pergunta aqui falando sobre como ocorre a separação de adolescentes trans dentro do sistema sócio-educativo vou passar acho que a palavra para a doutora Ana talvez para a doutora Ana Carolina que acho que posso explicar só essa questão que normalmente na Fundação Casa ocorre essa divisão então a própria Defensoria Pública conquistou judicialmente o direito de que uma interna mulher transexual fosse transferida se a doutora Ana Carolina puder só usar uns dois minutinhos para falar a respeito eu agradeço a Fundação Casa depois de muita luta ela garante o direito de escolha mas cada caso tem a sua dificuldade então não é uma coisa tão simples assim porque tem as dificuldades colocadas acho que na mesa da noite eles vão não quero me adiantar a mesa da noite então assim cada caso tem as suas peculiaridades cada caso tem as suas dificuldades mas no geral eles acabam autorizando conforme a opção da adolescente ou do adolescente o que acontece o que eles nos passam é que muitas vezes o próprio adolescente ou a própria adolescente prefere ficar numa casa que não corresponda a sua orientação sexual por diversos motivos que eles vão acredito que explicar mais tarde mas no geral eles têm garantido conforme a opção Perfeito na verdade é necessário que a Fundação Casa consulte para que a criança adolescente opte e fale eu quero ir para este quero ir para aquele mas dentro desses parâmetros de segurança que a Ana Carolina comentou no sentido por exemplo de homens trans que ficando às vezes com homens a gente precisa conseguir garantir essa segurança mas de uma forma humanizada respeitosa mas realmente a noite vai ser tratada também por outros membros também de outros órgãos para falar a respeito mas eu queria agora encerrar o evento mas agradecer mais uma vez ao Cláudio Eduardo Ana Carolina e Francilene pela presença que foi uma aula para quem atua no sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente que é algo que muitas vezes para quem é agora falando aqui como o AB tanto da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero como de Direitos Infantos e Juvenis é algo que as faculdades de Direito lecionam de uma forma ainda que precisa ter alguma forma de transformação também como conselhos tutelares a sistemática dos SUAS os equipamentos eles são ensinados para advogados e advogadas de uma forma ainda que precisa avançar então a gente vê que às vezes muitas vezes a advocacia ou a defesa de crianças e adolescentes justamente pela vamos dizer assim pela atenção que recebe de outras áreas do conhecimento muitas vezes pela advocacia ainda é um desafio para que a gente consiga ter uma maior atenção a gente tem a dificuldade de enxergar a criança ou adolescente também como tendo o direito de ingressar com ações judiciais em nome desses órgãos representados por esses órgãos e também são pessoas que são capacitadas para ali ainda que representadas poder defender seus direitos em juízo também então a gente tem essa pretensão aqui também com as comissões aqui da OAB também de incentivar os advogados e advogadas a enfim assumirem uma postura também em relação à defesa da infância e juventude a nível nacional não só aqui em São Paulo mas é isso muito obrigado para todas as pessoas presentes também aos próximos encaminhamentos ambas as comissões vão buscar ainda se articular com esses órgãos Conselho Regional de Serviço Social Defensoria Poder Judiciário equipamentos da Rede de Direitos Humanos e Assistência para tentar promover nem que sejam recomendações mas a gente tentar fazer alguma mudança prática também não ser só um diálogo que é muito importante também mas conseguir algumas mudanças nem que sejam a passos mais mais curtos mas com o tempo tá bom mas muito obrigado mesmo pela presença o evento para quem perguntou continua pelo link da inscrição vocês vão recebendo os avisos por e-mail mas na programação que está no link da inscrição tem todos os horários ali também para quem puder acompanhar hoje à noite é às 19h30 o início tá bom muito obrigado Obrigada Boa tarde Boa tarde Até logo Obrigado Boa tarde Obrigada Boa tarde Boa tarde Boa tarde